Você pode selecionar uma parte para trabalhar com ortografia, por exemplo. A Andrea, ela está dentro da sala de aula, no segmento de Fundamental 1, está próximo das nossas dificuldades. Por isso que a gente precisa, desde cedo, pôr as crianças para escrever. Nossos desejos de melhora. Não é colocá-las no computador o tempo todo, mas vamos escrever uma legenda em grupo. E a Andrea veio muito a contribuir. Onde estão as letras é importante, porque faz parte do que elas vivem fora da escola. Então, também é um recurso que ajuda as crianças a escrever. E é isso que o professor precisa. A gente precisa estar sempre aprendendo para poder ensinar. Então, a gente nunca pode parar de estudar, né? Vir fazer curso na Vila vale muito a pena. Eu vou vir fazer muitos, muitos e muitos. Tchau, tchau. Vamos lá.